Martins, bom dia, Corinthians é passado, mas serve como referência, porque se for o seu retorno como titular, queria que você se autoavaliasse nessa partida e já projetasse aquilo que você está esperando contra o Santos e que agora é para valer, agora não pode mais perder e não pode mais errar. Bom dia, um jogo no qual foi importante para mim, até porque da sequência eu não tive muito ritmo de jogo, então eu tive que encarar as partidas da melhor forma possível, entrar e ter que mostrar, dando o meu melhor. Então foi um jogo no qual nós temos que tirar como lição, claro, jogar contra um time grande e agora na sequência também pegar o Santos, uma equipe grande, bastante qualificada, no qual é o favorito. Nós temos total confiança e temos qualidade para poder passar de fase. Max Matins, bom dia. Max Matins, bom dia. Eu gostaria de saber, o que você fala sobre que o Botafogo terminou em sétimo lugar nessa classificação e o que esperar agora? Olha, eu acho que nosso objetivo foi cumprido na fase classificadora, que é classificar. Então agora nós temos outro objetivo, que é passar de fase. Claro que se trata de Santos, mas nós temos confiança, nós temos total qualidade, né? Nós mostramos isso na competição e nosso time é bastante unido, bastante competitivo e vamos aí competir com o Santos e quem sabe aí passamos de fase com o Fé em Deus. Martins, a gente acompanhou uma dificuldade do Condé durante todo o campeonato, que foram as lesões, né? Você foi um dos jogadores lesionados, ficou boa parte do campeonato fora, voltando agora já no finalzinho e num momento de muita tensão, né? E aí a gente tem o Bruno voltando essa semana, um jogador muito importante também, já exerce ali no ataque uma certa desconfiança no adversário. Queria que você falasse um pouquinho da importância de ter, vamos dizer assim, um elenco maior disponível agora para o Condé, né? Porque tirando o Peri, que teve um problema mais sério, o Lelê que está expulso, o Condé tem um time bem mais completo agora para relacionar, para montar e da volta do Bruno Moraes especificamente também, o quanto é importante isso para o time? Olha, é importante para o Lelê, até porque jogadores com características diferentes, então ele tem carta na manga agora para usar no final, eu fico feliz de ter voltado agora no final, é onde o campeonato está sendo, a visibilidade é maior, então é o momento que mais precisa também, então eu estou feliz de ter voltado. Os jogadores que estão à disposição, isso é ótimo para o Lelê, né? Sabemos da qualidade de cada um e nada melhor do que você ter todos os atletas à disposição nessa reta final. Senhor, desculpa, só insistindo sobre o Bruno Moraes especificamente, importante ter ele nesse jogo? Olha, é nosso goleador, né? Nosso jogador artilheiro, então isso é muito importante, um cara de presença diária, tem sua qualidade, né? Já está entrosado com a equipe, jogou a parte toda do campeonato, felizmente ficou fora desses jogos finais, mas nós sabemos da qualidade dele e do que ele pode nos ajudar. Martins, olhando de fora, a gente tem uma leitura que, se não é a verdade universal, é muito próxima da realidade. Taticamente, o Botafogo é muito consistente no sistema defensivo, faz uma boa transição, mas é um time que joga muito horizontalmente, muito para o lado direito, muito para o lado esquerdo e muito pouca profundidade, jogadas por dentro, triangulações ou entradas por dentro. Então, 90% das jogadas de ataque do Botafogo são pelos lados com cruzamento na área. O Santos tem uma zaga com uma estatura boa, volantes com uma estatura boa também, e talvez esse jogo aéreo não seja tão eficaz. Vocês, entre vocês e com o treinador, estudam variações táticas, principalmente essas jogadas por dentro e a individualidade do Dodô, que não está mais aparecendo, do Danielzinho, que aparece muito pouco agora? Olha, na verdade, todas as possibilidades são treinadas. O Léo é um cara bastante experiente, sabe dos defeitos do adversário, a gente estuda. E, às vezes, tem jogo que você vai usar melhor o lado direito ou o esquerdo. Vai depender da marcação, de como vai estar bom para jogar. Então, a gente treina as três situações, por dentro, pelos lados, pelos dois lados. E, dependendo do jogo, é dentro do jogo que o atleta tem que sentir. Nós, ali dentro, temos que fazer as melhores escolhas. Então, no jogo você vai sentir se é melhor atacar pelo lado direito, onde tem mais espaço. Você tem que ter a tranquilidade de rodar a bola e achar os espaços vazios, os buracos, para poder você fazer as grandes jogadas. O que está mais te preocupando antes do jogo? O que te leva mais à preocupação agora? Nenhuma. Estou tranquilo. Futebol, se você estiver preocupado, você não joga. Você tem que estar tranquilo, até porque, se você estiver com nervosismo, com ansiedade, você não está pronto para entrar dentro de campo e ajudar o Botafogo a dar o melhor. Boa, boa. Marcos, falando de Santos ainda, o Botafogo não teve muita sorte, vamos dizer assim, contra os grandes até então, mesmo fazendo boas partidas, criando bastante, chegando muito no gol. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o São Paulo e foi contra o Corinthians no domingo. Agora vem o Santos, né? A última potência, vamos dizer assim, vem o Santos aí nessa quartas. Como olhar para esses Santos? Dá para tentar imaginar uma estratégia para tentar derrubar um Santos que não vem tão bem assim nas últimas três partidas? Um empate, duas derrotas? Eu acho que a chance é 50% de cada lado, né? Porque a gente tem uma grande equipe, eu confio muito no nosso grupo. E assim, nós temos que tirar de lição esses três jogos que tiveram. É claro que, como você falou, nós fizemos grandes jogos, né? Eu fiquei fora de dois, joguei esse agora contra o Corinthians, mas de fora eu vi que nosso time teve maior volume de jogo, teve as chances mais claras de gol, acabamos não concluindo em gol. É o que nós estamos precisando agora, né? É uma fase que não dá mais para errar, é o mata-mata. Então nós temos que estar consciente, tranquilo, para quando criar as melhores oportunidades, né? Nós temos que estar tranquilo para poder fazer o gol, que é o objetivo do jogo e, quem sabe, a gente possa ir, né? Passar de um Santos, que é uma grande equipe, como eu falei para vocês, mas nós temos total chance de passar. Claro que o Santos é um favorito, até por causa da camisa, mas eu acho que camisa hoje não entra dentro de campo, né? Eu acho que você tem que se empenhar, tem que dar o seu melhor dentro de campo e nós vamos brigar de igual para igual. Para encerrar da minha parte, Martins, Wanderlei do Xemburgo, lá nos primórdios, soltou uma frase que ficou meio que marcada. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então a minha pergunta é muito objetiva e não a considere dura, e sim objetiva. O Botafogo vai jogar com o Santos para quê? Para ganhar ou para tentar fazer o seu melhor? Não, nós vamos jogar para ganhar, né? Vamos jogar para ganhar, até porque o nosso objetivo aqui é chegar longe, né? Chegar numa final de Campeonato Paulista. Então, para mim não está bom. Nossos companheiros, eu tenho certeza, meus companheiros, esse elenco foi montado, eu tenho certeza que nada está bom. Não foi só classificou, está bom. Não, nós temos um objetivo, que é chegar mais longe, né? Que é chegar na final de campeonato.